E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma dica que eu já estava devendo para vocês. Nesse vídeo você vai aprender a configurar a autenticação de duas etapas na sua conta da Microsoft. Essa é uma configuração importante para você manter a sua conta do Outlook ou do Hotmail segura. E eu vou te mostrar todo o passo a passo através do computador. E nele vamos configurar um aplicativo de autenticador. Que é a forma mais segura que temos para poder fazer essa verificação. E aqui para esse vídeo usaremos o Microsoft Authenticator. Com isso explicado, bora para o passo a passo completo. Bom pessoal, então aqui no seu computador você vai acessar a página Microsoft.com E aqui você vai clicar para fazer login na sua conta. Aqui nesse atalho. Aqui você vai colocar o seu e-mail, vai clicar em próximo e vai colocar a senha da sua conta. Depois vai clicar em entrar. Com a sua conta logada você volta lá no ícone do seu perfil. E clica em cima. Aqui você vai clicar para acessar a minha conta Microsoft. E aqui então na central da sua conta Microsoft, você vai até o recurso de segurança aqui na parte superior. Nele você vai até a função de opções de segurança avançadas. Clica sobre ela. E então você vai cair aqui na central de segurança da conta Microsoft. Aqui você vai rolar a página. E é importante então que a sua conta tenha um e-mail de recuperação configurado. Após isso você vai clicar aqui em adicionar um novo modo de entrada ou de verificação. Aqui ele vai dar as formas de verificação que você pode adicionar na sua conta. Ele inclusive oferece aqui a opção para você poder utilizar código via SMS. Mas não é uma opção muito segura. Então eu recomendo que você deixe aqui na primeira opção em usar um aplicativo. Agora ele vai dar essa tela para você. Configura o aplicativo Microsoft Authenticator que é o autenticador da Microsoft. Você vai clicar em obtém agora. E agora ele pede para você baixar o aplicativo no teu celular. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então no seu celular, seja Android ou iPhone, você vai abrir a loja de aplicativos. E vai procurar pelo Microsoft Authenticator. Depois é só clicar em instalar. Vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês. Aplicativo baixado. Toque em abrir. Aqui você vai ler os termos e as políticas de privacidade do app. Se tiver tudo certo, clique em aceitar. E então vai cair nessa tela. Deixe o celular aqui de canto. Volta lá no computador. E clica aqui para avançar. Agora ele vai dar para você um QR Code na tela do seu PC. Você vai precisar escanear esse código no seu celular. Para fazer isso, naquela tela que nós deixamos. Você vai ter a opção leia um código QR. Ele vai abrir a câmera do teu celular. Você escaneia a tela do seu PC. Agora é só aguardar que ele vai adicionar aquela conta. Aqui no nosso Authenticator. Pronto. Então já mostra aqui que a conta foi adicionada com êxito. Veja só então que já mostra que você adicionou com êxito a conta. Mostra aqui a conta que foi adicionada. Agora ele mostra que o login por telefone está ativado. É só você clicar em concluído. E agora ele já mostra aqui a conta adicionada na parte superior. E pronto. A verificação de duas etapas está configurada. No computador eu vou clicar aqui em concluído. E quando você volta lá nas configurações de segurança. Veja que já está habilitado aqui ó. Enviar notificação de entrada. Como é possível ver aqui está atualizado. Então a verificação de duas etapas está configurada. Se você quiser. Aqui em segurança adicional. Veja que o recurso verificação em duas etapas está desligado. Você pode clicar aqui em ativar. Então é só clicar em próximo. Depois clica em próximo. E clica em concluir. E pronto. Agora a verificação de duas etapas está ligada com o recurso de notificação de entrada. Vou mostrar para vocês como ele funciona. Vou fazer login aqui na minha conta colocando o meu e-mail. Vou clicar em próximo. E agora eu vou colocar a senha. Vou clicar em entrar. Agora pessoal. Veja só que mesmo depois de colocada a senha. Ele vai pedir para mim aprovar a solicitação de entrada. Então lá no nosso aplicativo autenticador. Lá no Microsoft Authenticator. Mostra aqui ó. Aprovar solicitação de entrada. E mostra o e-mail que está sendo utilizado. Então só depois que eu clicar aqui em aprovar. É que será então realizado o login na minha conta. Veja só que está logado aqui. E é assim que você consegue configurar uma autenticação de dois fatores na sua conta Microsoft. Bom pessoal. Então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito se inscreva. E ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos. Para você usuário de uma conta Microsoft. Aqui ao lado é só clicar e conferir. Do outro você se inscreve. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.